Como foram os meus investimentos em 2021? Eu resolvi trazer esse vídeo mostrando como foi todos os meus resultados do ano de 2021. Vou mostrar todos os meus investimentos, o que valorizou, o que desvalorizou, a minha diversificação, se os meus proventos aumentaram ou se estabilizaram ou diminuíram. Enfim, eu vou trazer tudo o que vocês precisam saber e entender sobre os investimentos e mostrar que tudo o que eu falo e trago aqui para vocês é realmente o que eu faço. Então já curta esse vídeo, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos então direto para a tela aqui do meu computador, onde eu tenho minha carteira completa para mostrar para vocês. E aqui então a primeira parte é o meu patrimônio desde que eu comecei a investir. Então eu vou aumentar aqui o prazo de um ano para todo ele. Então desde o mês de setembro de 2018 que eu invisto. E como vocês podem ver, o patrimônio vem crescendo desde lá com algumas oscilações. E agora nos últimos meses que foram bem ruins, principalmente para as ações, então houve uma pequena queda. O pico do meu patrimônio foi no mês de outubro de 2021. Não importa tanto a rentabilidade, apesar de ser importante ter uma rentabilidade boa, principalmente que seja melhor do que outro investimento, senão não compensa investir na Bolsa de Valores, se tem investimentos com risco menor que trazem retornos melhores. Então apesar de ser importante a rentabilidade, o principal de tudo é o patrimônio crescendo. Inclusive durante o ano também ele teve um crescimento e eu continuei aportando aqui, só que ele praticamente estabilizou porque a Bolsa de Valores caiu bastante, então o patrimônio praticamente está estagnado nos últimos meses. E aqui então mostra todos os meus ativos que eu tenho investido, mas isso aqui não é tão importante para nós olharmos agora. Então vamos para a rentabilidade. Eu vou clicar aqui e aqui então está mostrando só para dois anos, eu vou aumentar para tudo. E a minha rentabilidade total é de 163,06% desde que eu comecei a investir. E aqui então eu vou adicionar mais algumas coisas. Vamos separar aqui as ações, vamos colocar também os fundos imobiliários. Eu invisto também em criptomoedas e também em estoques, mas vamos botar aqui esses principais. E aqui eu vou botar o indicador IFIX e também vamos botar a inflação. E aqui então como vocês podem ver a minha carteira rendeu 162,91% até o dia 24 de dezembro. Então eu não estou gravando esse vídeo exatamente na quinta-feira dia 30, já estou gravando uns dias antes, justamente para dar tempo de editar e postar para vocês. Mas então até o momento eu tenho 162,91% de rentabilidade. Em ações eu tenho 208,94%. Em fundos imobiliários eu tenho 18,22%. O Ibovespa rendeu nesse período todo 40,50%. Então como vocês já podem perceber aqui, a minha carteira rendeu três vezes mais que o Ibovespa, nesses quase três anos e meio. O IFIX rendeu 28,1%, que é o índice principal dos fundos imobiliários. Nesse período o CDI rendeu 15,64% e a inflação 20,48%. E se nós quisesse então ter uma rentabilidade real, que é descontar a inflação, seria pegar esses 162,91% de rentabilidade total e subtrair então por 20,48%. O que daria ainda uma rentabilidade de mais de 142%. Então vamos descer um pouco aqui. Como vocês podem ver, em ações eu tenho 35,69% do meu patrimônio. Em fundos imobiliários 33,52%, o que é praticamente um terço dos meus investimentos. Em criptomoedas está em 19,21%. Teve uma boa valorização das criptomoedas e com a queda das ações e dos fundos imobiliários, minha parte de criptomoedas cresceu bastante. Não é o ideal ter uma parte tão relevante do meu patrimônio. Então eu vou continuar investindo em ações, fundos imobiliários, em estoques, para aumentar essa parte, então diminuir a relevância das criptomoedas. Não é minha ideia ter uma parte tão grande do meu capital em criptomoedas. Até porque o risco que tem esse tipo de investimento. E atualmente em estoques, então, eu tenho 11,57% do meu patrimônio. E aqui embaixo, como vocês podem ver, tem todos os meses, desde que eu invisto, a rentabilidade da minha carteira. Então começando em setembro de 2018 até o momento, então, em dezembro de 2021. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ainda não fechou todo o mês de dezembro. Então essa rentabilidade ainda pode mudar. Então eu vou adicionar aqui mais ações, fundos imobiliários, criptomoedas e as estoques. Então agora eu estou com todos os investimentos aqui. Como vocês podem ver, até 2020 eu só tinha ações e fundos imobiliários. E foi em 2021, em fevereiro, que eu comecei a investir em criptomoedas. E em maio, que eu comecei a investir em estoques. Então vamos olhar só para o ano de 2021, que também é o que mais interessa, que nós queremos ver. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a minha rentabilidade no ano está em 10,7% positiva. As ações estão em menos 2,74%. E como vocês podem ver, está praticamente o mesmo valor do mês de dezembro. Então eu estava praticamente zerado até o mês de novembro, um pouquinho negativo. E agora, então, no mês de dezembro, que caiu bastante também, então ficou com uma rentabilidade negativa. Os fundos imobiliários apanhou bastante também nesse ano. Estou com uma rentabilidade negativa de 3,64%. As criptomoedas valorizaram 29,35%. E as estoques valorizaram 16,18%. Qual é a lição que a gente tira disso aqui? É a diversificação, investir em outros tipos de investimento e em outras moedas. Como vocês podem ver, se eu não tivesse começado a investir em criptomoedas e em estoques nesse ano, eu teria uma rentabilidade negativa da minha carteira. Mas como eu investi em criptomoedas e em estoques, e esse tipo de investimento valorizou, então a minha carteira ainda ficou positiva no ano de 2021. Inclusive, vocês podem ver aqui, que foi a partir de maio que eu comecei a investir em estoques. Foi bem nesse momento. A linha amarela aqui representa, então, o rendimento de toda a minha carteira. E a linha vermelha aqui representa o rendimento do Ibovespa. E como vocês podem ver, a oscilação era muito parecida, até no momento aqui que eu comecei a investir em estoques. E como eu tinha começado a investir há pouco tempo em criptomoedas, então a minha carteira praticamente estabilizou, enquanto o Ibovespa veio caindo praticamente meio ano. Então, isso é a importância da diversificação. Se você está exposto somente num tipo de ativo, você corre um risco muito maior. O Ibovespa vem caindo praticamente seis meses. Nos primeiros seis meses, a minha rentabilidade estava muito boa. E aí, nos últimos seis meses, caiu bastante. E isso acabou tornando a minha rentabilidade negativa. Enquanto isso, então, as criptomoedas e as estoques, que são as ações americanas, elas tiveram meses de valorização, que seguraram, então, a rentabilidade positiva da minha carteira. E agora, então, vamos para os proventos. Vamos ver como foi o crescimento mês a mês dos meus proventos. Aqui está em um ano, eu vou colocar em tudo. E aqui vocês podem ver, então, como veio crescendo os proventos desde que eu comecei a investir. O primeiro mês que eu recebi proventos, então, foi em novembro de 2018, mas foi um valor praticamente irrisório, foi centavos. E aí, esses proventos foram crescendo ao longo dos anos. E como vocês podem ver aqui, olhando para o mês de março de 2019, que foi o melhor mês do ano de 2019, para agora, então, em novembro de 2021, que foi o maior provento que eu recebi, isso dá um aumento de quase três vezes no valor de proventos que eu recebi nessa comparação de pouco mais de dois anos e meio. Então, isso mostra como que continuar investindo, com o patrimônio crescendo, mais ativos acumulando, você consegue receber cada vez mais dinheiro. E essa bola de neve vai crescendo cada vez mais, você continua investindo, reinvestindo esses proventos, e esse patrimônio não para de crescer. Então, isso que é tão interessante. Se nós colocar aqui, inclusive, para trimestral, a gente consegue perceber mais a escadinha dos proventos. Colocando para semestral, lá vai ficar mais claro ainda. É praticamente uma escadinha onde cada semestre vai subindo mais os proventos que eu fui recebendo. Aqui mostra, inclusive, os ativos que pagaram, a porcentagem que veio de cada um. Por exemplo, nos últimos 12 meses, 73,5% dos proventos que eu recebi vieram de fundos imobiliários, 26,2% de ações e 0,3% de estoques. Vamos colocar aqui, então, nos últimos 24 meses, 71,93% veio dos fundos imobiliários, 27,84% de ações e 0,23% de estoques. Então, os fundos imobiliários costumam ser os melhores pagadores de proventos, eles pagam todos os meses, algumas ações pagam a cada mês, outras ações pagam trimestralmente, outras ações semestralmente, algumas ações anualmente. Então, ali já varia um pouco mais, mas, em geral, os fundos imobiliários costumam pagar mais proventos, como mostra exatamente nesse gráfico aqui. E o maior pagador de proventos, então, de toda a minha carteira é o fundo BCRI11, que pagou 23,05% de todos os proventos que eu recebi nos últimos dois anos. E o segundo colocado, então, foi o IRDM11, que pagou 11,67%, então, praticamente a metade do que pagou o fundo BCRI. Então, vamos só voltar aqui para a rentabilidade, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos colocar aqui ações para aparecer a rentabilidade do ano. Vou colocar também fundos imobiliários para mostrar uma coisa para vocês. Em ações, eu tive uma rentabilidade, então, negativa de 2,74% e fundos imobiliários de 3,64%, como eu já mostrei para vocês. Agora, então, vamos aqui, o indicador do IBOV, que é o indicador pelas principais ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Vamos pegar, então, do ano de 2021. O IBOV teve uma rentabilidade negativa de 11,75%. O que isso quer dizer? Que eu não tive um grande resultado, não consegui ficar positivo. A diversificação dos meus investimentos, os aportes que eu fui fazendo durante o ano, mesmo com as ações caindo, o preço médio das minhas ações caiu, então, eu tive uma rentabilidade negativa menor do que o IBOV. E isso mostra como a diversificação é importante. Vamos colocar aqui o índice IFIX. Aqui, vamos botar, então, o ano de 2021. O IFIX teve uma queda de 4,98% durante o ano de 2021. E os meus fundos imobiliários, então, teve 3,64%. Apesar de ter uma rentabilidade negativa, eu ainda fui melhor do que o índice dos principais fundos imobiliários da Bolsa. Então, isso mostra que a diversificação é muito importante, os aportes contínuos, o reinvestimento dos dividendos é que fazem a diferença e que, no longo prazo, isso vai trazer resultados muito acima da média do mercado. Então, pessoal, eu quis compartilhar com vocês aqui todos os meus investimentos e os meus resultados para mostrar para vocês que eu não tenho nada a esconder e mostrar, na prática, como uma carteira se comporta numa situação adversa como foi esse ano. No ano passado, vocês podem ver que a minha carteira teve uma rentabilidade positiva de 27,04%. Então, mesmo no começo da pandemia, eu consegui, durante os últimos meses, ter um retorno muito interessante. Inclusive, as ações teve uma valorização de mais de 52% no ano passado, enquanto os fundos imobiliários caíram durante o ano, porque eles são mais demorados para recuperar. Mas isso mostra que a diversificação, continuar investindo todos os meses, comprar ativos por um preço interessante, em momentos de queda, fazem toda a diferença. Inclusive, nesse vídeo aqui, a comparação é só ir de curto prazo. Investimento de um ano é curto prazo. Imagina o resultado que eu consigo em 5, 10, 20 anos, mantendo a minha estratégia e investindo com consistência. Como vocês podem ver aqui, com o passar do tempo, cada vez a linha da minha carteira, que é a linha amarela, em relação à linha vermelha do Ibovespa, cada vez mais essa diferença vai aumentando, justamente por uma diversificação, o reinvestimento, que me fazem ter resultados muito acima dos índices de mercado. Então, isso é a grande diferença e o que mais importa. E vamos então pra 2022, em busca de resultados ainda melhores. Eu espero que a Bolsa continue tendo essas grandes oscilações, porque daí eu tenho a oportunidade de comprar bons ativos por preços baratos. Como eu falei pra vocês, o mais importante é aumentar o patrimônio e os proventos que eu recebo. Então, mesmo que a minha rentabilidade não seja tão boa, se eu estiver superando os índices de mercado, já está excelente. E o principal é aumentar o patrimônio e os proventos que eu recebo a cada mês. Lembrando sempre, pessoal, que nenhum desses ativos que vocês viram aqui representa uma recomendação de investimentos. É os investimentos que eu estudei, que pra mim fez sentido na minha estratégia. Cada um tem que estudar e ver se faz sentido pra que não faça nenhuma cagada e em algum momento de indecisão não acabe cometendo erros que podem custar muito caro. Eu peço de novo pra curtir esse vídeo. Isso é muito importante pra esse vídeo ser divulgado pra mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação pra ser avisado toda vez que sair vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu desejo um feliz ano novo pra todos vocês. Até 2022. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!